E já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vamos abrir uma aspas aí para o ministro, né? A internet abriu a avenida para desinformação, fecha aspas, desbarroso. O negócio, e aquela gravação, desinformação, né? Vamos falar do perdeu, né? Derrotamos o bolsonarismo. Essa câmera não tá gravando não, né? Nenêção não se ganha, nenêção se toma, né? Isso aí que... Informação é o que passa naquele canal lá, onde eles fazem um corte e vomita na mente das pessoas aquilo que eles querem que as pessoas saibam, né? É isso que é informação para eles. Onde as pessoas foram enganadas por muitos e muitos anos, né? E informação para eles é... Olha, você não pode, Bolsonaro, postar esse vídeo aí, hein? Esse vídeo é uma fake news, hein? Mas o cara tá lá falando. Como que o vídeo é uma fake news? Sendo que o cidadão barbudo tá falando aquilo. Como que é a fake news? Isso é desinformação. A verdade, então, para eles, não é informação. Tem que ser divulgado o que eles querem que seja informação. É bizarro. É bizarro, mas vocês vivem num mundo muito antigo. E o mundo atual, a informação tá em todos os lugares. Não está nos grupinhos do WhatsApp. Mas tem muito site aí que tem informação. É bizarro. 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 A CIDADE NO BRASIL